Igreja Evangélica Emuná Apresenta Culto Adoração a Deus O Senhor O Deus Altíssimo O Espírito O Senhor Cristo em Ti Se revelou O nome desse nome é O nome de Jesus Meu Deus O nome desse nome é Mas já de que todo é O nome desse nome é O nome de Jesus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Amém. 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 Obrigada. Ministério Mover e Adoração Ministério Anas Rua Malva Silvestre, número 69 Fundo da Escola Paulo, Lauro Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais. Sábado, de 7 horas. Na União, Deus ordena a sua benção. Direção Geral Espírito Santo de Deus J. Aliança Vídeo Emoná, 2024